Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do Octel K3 vs o Verny M5, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Octel K3, do lado direito nós temos o Verny M5, ambos rodando Android na sua versão 7.0. O Octel K3 possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p, usando a tecnologia IPS e protegida pela Dragon Trail. O PPI é de 401. Já o Verny M5 possui uma tela de 5.2 polegadas de resolução 720p, usando a tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção. O PPI é 282. O processador do Octel K3 é o MT6750T de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mari T860. E uma observação rápida, não, não é o mesmo processador. O Octel usa o MT6750T, o Verny M5 usa o MT6750CUT, que o T é de turbo. Mas esse 50CUT possui 8 núcleos também, 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0, com a mesma GPU só que com clock reduzido. É a Mari T860 com clock de 520. O Octel K3 possui a traseira fabricada pelo Octel e a frontal pelo Octel também. A traseira e a frontal são as mesmas câmeras. 13 megapixels com o mouse e a de 2. Ambas gravam em 1080p a 30 fps e a traseira e a frontal possui flash. Já o Verny M5 também usa suas duas câmeras da Verny, a traseira de 3 e a frontal de 8. A traseira grave em 1080p e somente ela possui o flash. Na parte de memória RAM, ambos possuem 4 GB do tipo DDR3 e só muda a frequência. No caso do Octel K3 833, o Verny M5 usa 667 MHz. Memória interna dos dois, 64 GB expansível até 128 em ambos os celulares. Falando em expansão SD, sistema de baia híbrida nos dois celulares. Ou seja, baia híbrida ou você usa dois chips, ou você usa um chip e um cartão de memória. O Bluetooth é o 4.2 no Qtel K3, no Verny M5 é o 4.0. Wi-Fi a BGN em 2.4 e 5 GHz no Qtel K3, BGN em 2.4 no Verny M5. GPS e a GPS iguanos no K3, no M5 só tem o GPS. Ambos possuem 4G que funciona no Brasil e ambos possuem entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, eles possuem o biométrico de proximidade, acelerômetro e sensor de luz. O Qtel K3 possui um giroscópio. O Verny M5 possui a bússola. O Qtel K3 possui uma bateria de capacidade de 6.000 mAh, fabricada pelo Qtel com metade de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Verny M5 tem a capacidade de 3.300 mAh, fabricada pela própria Verny, com uma entrada de energia de 5V 1A, não possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, o Qtel K3 possui botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 209 gramas. Já o Verny M5 possui botões virtuais, corpo em alumínio, alto-falante na parte de baixo, disponível também nas cores preto e azul e um peso de 144 gramas. Chegamos então ao preço e a nota de custo-benefício, que vale lembrar a nota do AnTuTu dividido pelo valor do aparelho. Mas vamos lá. O Qtel K3 está saindo por 500 reais nos links da descrição e a nota de custo-benefício dele é 82,0. Já o Verny M5 está saindo por 400 reais nos links da descrição e a nota de custo-benefício dele é 90. Chegamos à última parte do vídeo, que é aqueles 7 pontos que eu defino quem ganhou e quem perdeu de uma forma lógica. E eu só queria deixar claro que às vezes pagar um pouco a mais, como é o caso do Qtel K3, traz uma série de benefícios que às vezes um celular um pouco mais barato não traria. Mas vamos começar e depois eu explico isso. No quesito tela, quem ganhou foi o Qtel K3, porque ele possui proteção na tela e possui maior resolução. Processador, o Qtel K3 ganhou também porque ele possui a versão turbo do mesmo processador do Verny M5, que tem mais clock na GPU e também tem mais clock nas memórias RAM. Câmera, o Qtel K3 ganhou também porque os sensores da Qtel são um pouco melhores do que o da Verny, além de ele ter flash nas duas câmeras e ter câmera quádrupla, ou seja, duas câmeras na frente e duas câmeras atrás. Memória RAM e memória interna ganhou por causa da frequência da memória RAM. Para algumas aplicações, isso é bastante útil, dá um boost na velocidade, você carrega algumas coisas mais rápido. Conectividade, ele ganhou basicamente por ter o Bluetooth melhorado e também ter a opção 5 GHz no Wi-Fi, além de ter mais sensores de busca, ou seja, ele possui o GLONASS e o AGPS. No quesito bateria, vocês viram que ele tem quase o dobro da bateria do Verny M5 e tem quick charge, coisa que o Verny M5 não tem. Mas infelizmente o Qtel K3 não ganhou e tudo, ele perdeu apenas no custo benefício, mas é como eu falei, 100 reais de diferença, nesse caso eu acho que valeria a pena. Mas e você, você acha que vale? Qual dos dois você compraria? Responde aqui no card ou nos comentários. Porque quem ganhou aqui foi o Qtel K3, mas quem ganhou pra você? 6 pontos pro Qtel K3, 1 ponto para o Verny M5, responde aqui no card. E vale lembrar, o link dos dois vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas então foi isso, se você curtiu o comparativo do Qtel K3 vs Verny M5, deixa aqui o like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que a gente está com um grupo no Facebook, onde eu dou cupons de desconto e também tiro dúvidas de vocês sobre os celulares. O link vai estar aqui na descrição, vai lá e entra hein. Mas então foi isso, valeu, falou e até a próxima.